Boa tarde, Cristiano Ronaldo. Boa tarde. Vamos falar aqui um bocadinho da Irina. Uhum. Diga-nos qual foi a razão, o motivo, para você e ela terminarem o relacionamento. Miguel, estava à espera. Diga lá. Bom, o que eu acho é que tudo começou quando a minha irmã Cátia pediu uns calções emprestados à Irina. E o que é que aconteceu? A Irina disse à minha irmã que não lhe emprestava. Impossível. Porque ela ia alargá-los. E foi precisamente por isso que tudo acabou. Obviamente. Apenas por isso? Tem que haver sempre sinceridade. Mas eu acho que considero que foi bastante desagradável. Mas já pensou bem nas consequências? Agora pode arranjar uma brazuca, espanhola, sueca, mas a Irina está no top. Deve ser muito difícil melhorar esse top. Isso é o mais fácil. Ah é? É complicado. Eu acho que não. Porque agora eu vou enviar uma mensagem a Érica Fontes porque devemos investir naquilo que é nosso. No que é português. Pelo menos eu penso assim. Ora, ora. Empresário decidimos não renovar a Irina. Acabou o contrato. E agora, segue-se a Érica. O que irá fazer? Qual será a tática de engate? Acho que é fácil. Quando estiver com ela, dou-lhe uma palmada, pesante estátua, seja o que for. E é nesse momento que realmente eu saco as bolas de ouro. Tanto a 2008 como a 2013, a 2014. Eu saco-as. Todas. A Érica vai derreter-se toda. De cima a baixo. Por isso é que eu não estou triste. Será que devias estar a sofrer? O Cristiano, para além de ser quem é, acontece que é pai. Hã? Chegou aí da escola agora, ô Cristianinho. Vem cá. Vem cá no instante, pá. Ele está a chorar? Ô Cristianinho está a chorar? Ê, pai. Então já tens saudades da Irina? Nem acredito. Mostra-nos lá como é que acostumavas abraçar. Oh, que inveja. E então pergunto o seguinte. E como é educar este jovem? Põe-te a andar. Vai fazer isto para vocês. Vai lá ler os livros. Ai, rapaz. Já tens saudades da Irina. Fale-nos então de uma das dificuldades iniciais ser pai. Uma. A parte mais complicada foi sem dúvida ter que escolher uma mãe. Então porquê? Acho que analisei as mamãs das candidatas para que o puto pudesse mamar com qualidade. Era bom. Era bom, Cristianinho. Sim! Sim! Tal pai, tal filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.